A FATIMINHA A FATIMINHA A FATIMINHA A FATIMINHA A FATIMINHA A FATIMINHA Sossegadinho, olha-me, digo-te mais, tu tens com a patroa, é impecável. Tenho, não tenho? A dona Leia não se importa, mas importa o meu, ouviste? Eu não quero que tu sejas um peso para ninguém aqui dentro. Oh, filha, e Satanás, estás aqui a atrocidar o coração? E eu para onde é que o pai vai, filha? Vou fazer a trouxa e vou com uma mão atrás e outra à frente? Ai, santa paciência, não é isso que eu estou a dizer, papi? Eu já te conheço. Tu já te esqueceste que eu conheço de Gingeira, pá? Eu sei muito bem que tu estás a tramar alguma. Ah, como? Por que é que tu não voltas para a feira? Ah, tão óbvio, porque eles, ah, tanto porque eles não me voltam a dar a grande roda, porque depois eu posso faltar outra vez com os meus compromissos ao fisco. Faltar outra vez? Abulado, tu voltaste a brincar com as finanças? Então, olha, não, só que me distraí. Até eu não vou usar o dinheiro todo ao estado e depois vou viver do quê? Do ar, se não tenho? Olha, sabes o que é que eu te digo? Tu devias era ter uma conversa com o meu irmão e começarem o negócio do zero. Pobre, mas eu vou falar com o teu irmão, como? Eu falo com o teu irmão à pressa. Faltem três minutos. Olá, menina Leta, está boa? Olá. Como é que está? Olha, menina Leta, estava aqui a falar com a minha menina. Ei, olha, se a menina quisesse, eu podia estar aqui a ajudar, aqui a reparar as instalações, da eletricidade, fazer de porteiro, trabalhar na horta, ir à lenha. Obrigada, senhora Carlos. Podia... Pronto. Olha que não era má ideia, dona Leta, já que ele não trabalha, não é? Ao menos paga com o corpo. Olha, por acaso até é boa ideia. Agora que o Tomás tem a escola de surf, não tem tido tempo para ficar a fazer reparações. Se quiser dar uma mãozinha... Oh, dá uma mãozinha, as duas mãozinhas, os pezinhos... Fica combinado. Fica, mas não. E me podia ser a tua madrasta, se quiser, seguindo. Boca de lavagem. Ah, pronto.